Chegamos aqui em Torres, a gente vai entrar aqui no parque da Guarita agora E pra parar lá dentro eles queriam cobrar R$70,00 pra motorrom pra passar o dia E aí o cara falou, não, ó, se vocês quiserem parar ali na frente é tranquilo Então o cara foi bem legal com a gente, a gente parou aqui, ó, na pontinha da praia E logo ali já é a entrada do parque, tá vendo? Então vamos entrar a pé porque aí não paga nada Entramos aqui no parque, agora a gente vai subir aquela escada lá E tô muito feliz porque olha como o tempo abriu Então era tudo que eu queria pra ver a vista com um dia bonito, né? Ó, escada de acesso ao morro Então vamos começar a subir aqui e ver a vista da praia lá de cima Aqui tem um mapinho, a gente vai dar essa volta E ó, dá pra ver onde tá o camper ali, ó Não sei se vai aparecer no vídeo, mas ali E a praia aqui Agora tem uma escadinha levemente duvidosa aqui, ó Pra você chegar lá na praia Dá só um pouquinho de nervoso de descer Olha o tamanho do degrau, a altura Bem inclinado, então a gente tem que ir bem devagarzinho E ó, dá pra ver 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 E ó, essa escadinha não é recomendada pra quem tem labirintite, tontura, meia de altura Não dá Vai, conta a lenda aí Na entrada da furna, toda sexta-feira, meia-noite, fica uma sereia Fica ali esperando alguém passar Quando passa alguém, ela pede um pente Se a pessoa falar pra quê, ela... Vai falar que ela vai pentear o cabelo Vai falar que ela vai pentear o cabelo Vai falar que ela vai pentear o cabelo Ó, e aqui tem uma escada de acesso pra praia da Guarita Que é essa daqui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. I won't let you down. 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 Some gates never get to open cause it's too late. Aí agora a continuação da trilha é pela praia mesmo. Tem que descer ali daquele morro que a gente veio e vir pela praia, ó. Pra subir na torre sul da Pedra da Guarita, que é aquela que a gente tava vendo de frente. Tem 124 degraus aqui. I won't let you down. 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 Vermelha com amarelo aqui, foi até aqui em volta, deu a volta na praia, fez isso aqui tudo e voltou. A gente deu essa volta completona aqui e foi bem tranquilo. Aí aqui tem a área do estacionamento, tem chuveiro pra quando sair da praia, se você quiser passar o dia na praia, tomar um banho. Tem banheiro, quem for de bicicleta também tem bicicletário, tem uma lanchonetezinha. É bem estruturadinho o parque, tem um parquinho pra criança. Muito bonito e achei a estrutura bem bacana, então gostei bastante daqui, vale a pena. Agora voltamos, vamos almoçar o restinho do almoço de ontem, pra poder seguir viagem, porque ainda tem umas duas horas e... Umas duas horas e meia, três horas até Cambará. Então tem que comer pra reforçar. Gente, qual a chance da gente não parar nessa placa aqui? Compramos banana, milho, pão caseiro e pamonha congelada. Isso porque veio só comprar banana. Só comprar banana. A banana custou R$2,00, a conta saiu R$48,00. E aí, aqui a gente tá indo pra Cambará e parece que o tempo vai estar muito bom amanhã. Parece? É, eu espero que... Ah não, a visibilidade vai estar ótima nos canyons. Eu imagino que sim. E qual que é o nome dessa estrada? Olha, é a Roda do Sol. Olha! Olha a racaia, hein? Obrigado.